1, 2, 3 Localizada no interior do estado de São Paulo, a uma hora da capital, na cidade de Itu, a Escola Santa Luzia tem uma área de 2.130 metros quadrados e hoje atende mais de 110 brasileiros com deficiência visual. A escola conta com um altíssimo padrão de qualidade em toda a estrutura física, humana e material, para ensinar alunos e familiares a conviverem com a privação de um sentido e o aprimoramento dos outros. Na Santa Luzia as atividades são tratadas de forma individual, levando em consideração as diferenças e as dificuldades de cada um. Eu consegui ser mais gente depois que eu entrei aqui, que eu encontrei os amigos, os professores muito dedicados. Após estar aqui, eu vi que a vida é diferente, que a vida tem um sentido muito bom. Comecei a fazer tudo. Hoje eu escolho feijão, eu limpo minha casa, eu saio passear. Enfim, renovei com a ajuda dos professores aqui da Escola de Cego Santa Luzia. Para mim, a escola é a minha visão. Um dos nossos trabalhos aqui na escola é priorizar a inclusão do deficiência visual em toda a sociedade. Como a gente atende um público muito vasto de faixa etária, a gente trabalha desde a criança na sua inclusão na própria família, depois a inclusão nas escolas, depois a gente vai prosseguindo isso para o mercado de trabalho. A gente recebe muitas pessoas aqui como voluntários, trabalhando com os nossos alunos. Então, assim, culinaristas, as pessoas às vezes vêm fazer alguma palestra, o pessoal de artes às vezes vem trabalhar alguma coisa junto com o aluno deficiente. A gente acaba levando os nossos alunos aos outros segmentos da sociedade para que as pessoas também conheçam o deficiente visual. Meu nome é Pedro Zé Ganaval. Eu tenho cinco anos. E eu gosto de mexer na internet. E eu aprendo muito. E eu vou... E eu vou... Amigo, você é o mais certo das horas certas. Não preciso nem dizer Tudo isso que eu pedido Mas é muito bom saber E você é meu amigo Eu estou aqui na escola de cegos há cinco anos. Hoje a minha função é auxiliar a direção e a coordenação da escola. E além desse trabalho aqui dentro da nossa escola, eu acabo desenvolvendo um trabalho também fora da escola, que é divulgar e levar o trabalho desenvolvido aqui dentro da nossa escola para outras instituições e escolas particulares e municipais e estaduais. Então, acaba sendo assim um conhecimento extremamente importante porque essas pessoas que estão do lado de fora da nossa escola, elas conseguem... Elas passam a enxergar melhor o deficiente visual e conseguem auxiliá-los de uma forma natural também. Essa escola nova está linda, maravilhosa, está sendo bem, está ótima para todos os alunos. A hora que a gente chega no portão, a gente já é bem acolhido. Todo mundo já vem com um bom dia, com um beijo, com um abraço. E a Ana Carolina adora muito aqui. Antes ela não sabia andar com a bengala. Aqui ela aprendeu. Ela não sabia o braile. Aqui ela aprendeu. Ela não sabia falar a verdade nem andar. Eu estou muito orgulhosa por eu fazer parte, uma pequenina parte, mas eu faço parte da escola de cego Santa Luzia. Eu estudo aqui na Santa Luzia desde criança mesmo. Gosto muito daqui. Porque graças a essa escola e as pessoas que trabalham aqui já faz um tempo, graças a eles eu não fiquei cega, porque eles me mandaram para uma médica super boa também. Aí, depois de um tempo, eu comecei também a praticar natação com o professor Edivaldo. Hoje eu já ganho bastante medalhas, troféus. É, só isso mesmo. Mas nada disto seria possível se não fosse o trabalho dos voluntários, diretoria, auxiliares administrativos, pedagogos, motoristas, cozinheiras, professores e todos os colaboradores que fazem a escola Santa Luzia funcionar com tanta eficiência e alegria. Até dois anos atrás, nosso grande desafio era a limitação de nossa estrutura física, que restringia significativamente a capacidade de atendimento. Foi então que o grande empresário José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil, hoje vice-presidente da entidade, sempre pensando na responsabilidade social, construiu e doou um prédio maior e adequado às necessidades, atendendo todas as normas técnicas, tornando a entidade uma referência brasileira no atendimento aos deficientes visuais. O objetivo da orientação à mobilidade é esse, é trazer, na realidade, o que a pessoa certa tem que fazer, tá? No seu dia a dia. Quando tem o piso tátil, usar do piso tátil, quando não tem, usar das técnicas da bengala, andar o mais seguro possível, tá? É um treinamento que exige tempo, tá? Com a pessoa e no real, no dia a dia, na sua prática. Eu gostei muito de ter trabalhado como professor, eu tive um aluno aqui, o Marcos, e eu tive a oportunidade de ensinar para ele as matérias de física e matemática, né? Ele tirou 10 na prova e, para quem estava com dificuldade, foi bem legal, assim, e foi legal ter participado da vida dele. A evolução pessoal também é muito grande. Essas pessoas ajudam mais você do que você ajuda elas, pode ter certeza. É tudo isto que torna a Escola Santa Luzia um lugar especial, onde pessoas chegam para aprender que sentido na vida quer dizer sentidos. Música 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 Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, pra lá Pra lá, pra lá